Do alto da colina em Nova Almeida, a igreja Reis Magos olha para o mar. O santuário serviu de morada e lugar de culto para os jesuítas. Construído pela força indígena, o monumento sobrevive ao tempo desde 1615. Com mais de 400 anos, a estrutura se adaptou às mudanças da vida. Depois de ser tombado como patrimônio histórico em 1943, o monumento passou por diversas restaurações. A desse ano é bem especial para o turismo capixaba. Hoje com acessibilidade, o monumento está apto a ser aberto ao público e trazendo um novo uso. Um uso interativo, um uso com o centro de interpretação da aldeia de Reis Magos, contando essa história de uma maneira mais moderna, mais interativa. Enfim, estamos trazendo uma experiência aos visitantes. Painéis interativos, projeções e óculos de realidade virtual dividem espaço com o altar entalhado na madeira centenária, numa construção feita de rochas e óleo de baleia. Além de preservar o monumento, preservar a arquitetura, nós estamos preservando a história e a memória. É uma história muito rica, é a história do início do nosso Brasil. Então a história do Brasil Colônia está aqui, sendo retratada hoje no Centro de Interpretação da Aldeia de Reis Magos. Dois anos de pesquisa e restauração, para fincar e propagar as memórias de quem chegou aqui há muito tempo. Fez parte da história, no local de pertencimento. Eu nasci aqui nessa rua da igreja, entende? Eu fui batizado aqui, batizei todos os meus filhos aqui, casei nessa igreja e tive a honra de administrar essa igreja por oito anos. Me aposentei aqui, trabalhando aqui. Quer dizer, a minha relação é muito boa aqui. Para quem a vida toda chamou o monumento de seu, o sentimento é só um. Isso para mim e para minha família é motivo de muito orgulho. Pelo seguinte, porque quando a gente vê a igreja dos Reis Magos sendo cuidado, através do momento que foi tombado pelo patrimônio, e hoje você vê ela toda restaurada, quer dizer, a gente que recebia aqui, no caso, duas mil pessoas no verão, eu tenho certeza que vamos receber muito mais, porque ela ficou linda.